Salve rapaziada, beleza? Cunha 160 na área começando mais um vídeo galera Seguinte, o vídeo de hoje vai ser um vídeo aí que tem muita gente me perguntando, mandando mensagem no Instagram Perguntando no Facebook, pessoal que me conhece, que tem aí o meu contato Perguntando até mesmo aqui no Youtube, nos comentários dos vídeos Quanto que a gente gastou pra poder chegar aqui em Portugal Em questão de tudo, de documentação, de tudo, passagem E quanto de dinheiro que a gente trouxe em euros pra poder estar aqui Pra começar a nossa vida, eu e minha esposa Então hoje o vídeo vai ser o vídeo aí que a gente vai falar em todos os gastos que a gente teve Desde lá no Brasil, de tudo que a gente teve que gastar E quanto que a gente trouxe em euros pra poder estarmos aqui e se manter durante um tempo Até conseguir trabalho, essas coisas Graças a Deus aí eu já consegui o trabalho Já trabalhei aí a minha primeira semana Se você ainda não assistiu inclusive o vídeo aí do meu primeiro dia de trabalho Vai aparecendo o card aqui, assiste lá Beleza? Que você vai saber onde que eu tô trabalhando e tal Então é isso galera, eu fiz uma planilha, um PDF, tá aqui Esse PDF, mas conforme a gente for falando aí os gastos Vai estar aparecendo na tela também pra vocês aí Beleza? Então a minha esposa vai falar aí, vai começar aí falando todos os gastos Primeiro que a gente teve já lá no Brasil Pra poder programar tudo Pra poder a gente ter a nossa... conseguir fazer a nossa viagem pra cá Beleza? Então é isso, primeira coisa aí que a gente teve que fazer de início de tudo A primeira coisa Primeira coisa, passaporte A gente decidiu fazer o passaporte em janeiro Pra ele ter mais validade, né? Graças a Deus esse nosso tem validade de 10 anos E é bem fácil pra fazer o passaporte Você entra no site da Receita Federal lá Preenche o formulário Aí no final vai aparecer o boleto pra você pagar Quando você paga esse boleto Aí você espera ele... Compensar Compensar Você entra no site pra agendar seu dia Pra ir lá na Receita fazer o passaporte Porque tem que tirar foto na hora, assinar E cada passaporte custou 257 reais e 25 Então pra nós dois 514 reais e 50 centavos Tá? Então passaporte 514 reais e 50 centavos É... Ficou pronto menos de 15 dias Foi bem rápido Foi lá em Santa Catarina e Itajaí Porque a gente tava morando lá E aí a gente decidiu tirar logo lá, tá? A segunda coisa, assim que a gente conseguiu o passaporte A gente pegou ele em mãos Aí sim a gente foi comprar as passagens aéreas A gente conseguiu um preço bom A gente comprou a passagem em fevereiro Pra viajar em maio Então é bom comprar com bastante antecedência Tá? Até que a gente não foi com muita antecedência Mas apareceu um preço muito bom E aí a gente decidiu comprar logo Foi bem no início de fevereiro A gente comprou a passagem pra gente No valor de 5 mil reais A passagem É... Só ressaltando aqui Que eu sei que vai ter gente perguntando É... Aí nos comentários A passagem que a gente comprou Foi a vinda E não foi com a volta cancelada Mas foi tipo assim A volta Ela foi emitida A gente tinha a volta Mas a gente não poderia usar Porque era um voo fretado Beleza? Então tipo Não foi com volta cancelada A volta A gente tinha o papel Com a passagem da volta ali Certinha e emitida Beleza? Só que não pode usar Só que não poderia usar Porque era um voo fretado E não ia conseguir usar A passagem na volta Mas passamos de boa Lá no... Na imigração Inclusive vou deixar o vídeo Aparecendo no card aí Que é quando a gente falou aí Sobre a respeito da nossa imigração Como que foi Se não assistiu ainda Já assiste Aí a gente comprou as passagens A terceira coisa Que a gente começou a pesquisar Foi sobre a reserva do hostel Que é mais barato Que o hotel Até tem a opção De você ver no Airbnb Só que Eu tava pesquisando Entre o Airbnb E no Booking.com Achei um preço mais em conta No Booking.com Aí a gente pagou No hostel Seis diárias De hostel Mil e duzentos e vinte reais Mais ou menos E aí Tem o seguro viagem Que é obrigatório A gente tem que fazer O seguro viagem Porque se aconteceu Alguma coisa durante a viagem Ou a mala Fora extraviada Alguma coisa assim Ou se você ficar doente Você tem direito Esse seguro cobre O seu prejuízo Vamos dizer assim Então a gente pagou Por oito dias De seguro viagem Porque conta Desde a data Da vinda pra cá Até A suposta volta Pro Brasil A gente chegou A nossa passagem Era do dia dezessete Até dia vinte e quatro Então a gente teve Que pagar por esses dias A gente pagou Quatrocentos e dez reais No seguro viagem Pra nós dois Pra nós dois E aí A gente teve que gastar lá Com procuração Ele fez uma procuração Pra deixar com a mãe dele Lá em Santa Catarina E ele pagou sessenta e seis reais Pela procuração Eu não fiz procuração É Só ressaltando aqui Pra quem não sabe Pra que que serve a procuração É Tipo assim galera Como eu tenho um carro Financiado no meu nome Que ficou lá no Rio Não No Rio não Em Santa Catarina Perdão É E tem algumas coisas Que precisa Que sempre minha mãe Se eu precisar De alguma coisa lá no Brasil Pra poder resolver No meu nome Essa procuração Que eu deixei no nome Da minha mãe Ela consegue resolver No meu lugar Entendeu Então tipo Isso é uma coisa Muito importante Vocês fazerem também Deixar uma procuração No nome de alguém De confiança De vocês Tipo Irmão Mãe Pai Tipo alguém De confiança mesmo Beleza Então Pra poder resolver Qualquer tipo de coisa Que você Tando aqui Você não consiga Você não vai poder Voltar durante dois anos Até conseguir sair Tua documentação Então tipo Aí minha mãe Já pode resolver No meu lugar Algumas coisas Beleza Procuração 66 reais Uma procuração Que ele fez E eu já Tive que fazer O apostilamento De aia Isso já foi No Rio Porque Eu fazia faculdade Lá no Rio Na UERJ Lá no Rio E devido E devido a pandemia O ensino Foi remoto Eu concluí A faculdade Já morando Em Itajaí Em Santa Catarina Então Até por isso A gente escolheu O voo Saindo do Rio Porque eu tinha Que passar na faculdade Pra resolver Algumas coisas E aí eu peguei Alguns documentos Porque eu pretendo Fazer o mestrado Aqui E aí eu tive Que apostilar Alguns documentos Apostilhei O certificado De conclusão Do curso E o histórico Do curso Tá Da faculdade Então no total Eu gastei R$153 Em dois apostilamentos De aia Tá A gente também Gastou imprimindo As coisas Porque a gente Preferiu Como a gente já Falou no outro vídeo A gente preferiu Trazer tudo Na pasta Impresso Pra não Acontecer Alguma coisa De o celular Não abrir O PDF Enfim Pra gente não Correr o risco A gente preferiu A gente preferiu Imprimir tudo Passagem Seguro Reserva Tudo a gente Trouxe impresso Certificado de vacinação Do Covid Aí a gente gastou Mais ou menos R$30 Com impressão A gente imprimiu Seguro viagem Também Então deu mais ou menos R$30 Imprimimos a vacina Também O comprovante De vacinação R$30 Mais ou menos Tem lugar Que você vai achar Mais em conta A gente gastou Isso porque A gente acabou Imprimindo O seguro No aeroporto Então a gente gastou Um pouquinho A mais Tem a impressão No aeroporto É bem caro É bem mais caro E o Uber Pra deixar a gente No aeroporto Tá Saindo do Rio A gente saiu Da cidade chamada Duque de Caxias Pra pegar o voo No galeão Que fica na ilha Do governador No Rio de Janeiro Foi R$50 R$50 de Uber Tá Então recapitulando Primeiro a gente Pagou o passaporte R$114,50 Segundo passagem aérea R$5.000 Pra nós dois Reserva de hostel Seis diárias R$1.220 Seguro viagem Pra oito dias Pra nós dois R$410 Procuração Que ele fez Pra deixar Com a mãe R$66 Apostilamento De aia Que eu fiz R$153 Impressão De documentos Deu R$30 Mais ou menos E o Uber R$50 Então até aí A gente gastou R$7.443 R$50 Tá Esse dinheiro Que a gente gastou Se preparando Pra viagem Tá R$7.443 E R$50 Tá E aí Tem o valor Que a gente Trouxe pra cá Pra Portugal Né Além desses documentos Que você tem que mostrar Na migração Se eles pedirem É claro Mas você tem que estar preparado Tem que ter o dinheiro Também em espécie Tá Pra entrar no país Eles pedem R$75 Por dia Por pessoa Mais R$40 Por dia Também Por pessoa Então pra nós Dois Deu R$800 Deu R$800 Tá Pra nós dois Pra gente ficar Por sete dias Então a gente trouxe R$800 Em espécie E mais um valor Pra gente se manter aqui Até a gente Conseguir emprego Pra pagar O aluguel do quarto Né O arrendamento Do quarto Então no total De euros A gente trouxe Mais ou menos 3.719 euros Tá O euro hoje Tá baixo Tá bastante baixo Tá caindo bastante Quando a gente trocou Já tava mais alto Tava mais de 5,30 Chegamos a trocar Por 6 e pulpa É A primeira vez que a gente trocou Tinha 6 e 20 Depois a gente conseguiu A 5 e 30 5 e 35 Então esse valor De euros Em reais Deu 20 mil 789 reais Só pra trocar Em euros Que a gente trocou Entendeu A gente trazer pra cá Tá 20 mil 789 reais Que deu pra gente 3 mil 719 euros Tá Então quem tá vendo Esse vídeo Agora já tá se planejando Ou tem Quer vir pra Portugal Se tiver um dinheiro guardado Já é bom ir trocando Aproveitar que o euro Tá baixo Que o euro tá baixo É Porque daqui a pouco Pode ser que aumente Pode ser que faça De 6 reais E aí tem que ter Muito mais Que 20 mil reais Pra você trocar É muito dinheiro Isso a gente Lembrando Esse valor Que a gente trouxe Foi pra nós dois Pra casal Então tipo Se você tá vendo Sozinho É bom Você trazer Bastante dinheiro Entendeu Mas tipo assim Eu acho que Esses 3.700 É pouco Tipo Pra duas pessoas É pouco É pouco Entendeu Mas graças a Deus Consegui arrumar o trabalho Então tipo assim O mês que vem Eu já recebo Então já vou tá recebendo Dinheiros Então já vai dar Uma ajuda a mais Beleza Então tipo Esses 20.700 De 89 Foi só o que a gente Trocou Então tipo Juntando com o dinheiro Que a gente gastou Lá no Brasil Ainda tirando Passaporte Tudo Vai tá dando 28.232.50 Então tipo Esse Foi o valor total Que a gente gastou Com tudo Entendeu Pra chegar até aqui Pra Pra gente poder Tá aqui Quase 30.000 Quase 30.000 Reais Juntando tudo Tanto tirando Os documentos Lá Comprando passagem É Tudo Passaporte De A hospedagem Tudo Juntando com o dinheiro Que a gente trocou E os que a gente Trouxe Deu esse valor De 28.000 Aí Então tipo É uma granazinha boa É Alto Um custo Bem alto É uma dica É bastante É muito dinheiro Que A gente não tinha O dinheiro guardado Então a gente Teve que vender Algumas coisas Ele vendeu a moto O carro Também Passou o carro Vendeu a moto Eu Eu tava trabalhando Carteira assinada Então Eu decidi Ficar pelo menos Um ano na empresa Pra pegar a rescisão Ter direito ao auxílio FGTS Essas coisas Então a gente foi Juntando tudo Que a gente podia Pra fazer Nossa viagem Pra cá E Essa Nossa viagem Galera Não foi assim De uma hora Pra outra Tá Já tô deixando Aqui bem claro Porque Às vezes tem muita gente Que comenta ali Nos vídeos E fala Ah eu quero ir pra Vim pra Portugal E tal E tipo assim Quer vir Mês que vem Mas não é assim Não é assim A não ser que você Tenha muito dinheiro Guardado Então tipo A gente já vem Se programando A minha esposa Na real Ela já tem o sonho De vir pra Portugal Desde dois mil Dezoito 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 Por ali Ela já vem Pesquisando Vídeos na internet Acompanhando Pessoas Que Que Já Estavam Aqui Então Tipo assim Que Estudam Aqui Fazer Mestrado Enfim Comecei a seguir Essas pessoas Comecei a pesquisar Sobre Vi que tem Essa possibilidade Do brasileiro Vim Estudar Eu sou da área Da educação Lá no Brasil Então pretendo Complementar Os meus estudos Aqui Então já pesquisava Desde dois mil e dezessete Já tinha isso em mente E aí A gente se mudou Pra Santa Catarina Lá pra Itajaí Mas o meu sonho De morar aqui Tipo Não se apagou Eu sempre falei isso pra ele A gente vai se mudar A gente vai sair do Rio Vai pra Santa Catarina Mas o meu sonho De ir pra Portugal Ainda tá aqui Tá vivo E eu quero realizar esse sonho Eu tenho que ir Pra saber como que é Enquanto eu não for Eu não vou ficar Não vou ficar bem Em lugar nenhum A cidade lá era ótima Muito boa Mas eu ainda não estava 100% completa É Então tipo Depois que a gente foi Pra Santa Catarina A gente Aí ela começou a trabalhar lá E eu também trabalhava Com o aplicativo do iFood Fazendo entrega Então tipo A gente se programou Durante um ano A gente foi juntando dinheiro Tirando passaporte Fazendo as coisas Compramos passagem Então tipo A gente ficou um ano Se programando Gastando dinheiro Com as documentações Com tudo E depois que Quando já estava Quase chegando a data Da nossa viagem Que eu fui vendendo moto Ela saiu do trabalho E a gente foi trocando O nosso dinheiro Em euros Mas aí a gente já Estava se programando Aos poucos Entendeu? Então tipo Economizando também Deixando de gastar Deixando de gastar Bastante Então foi algo Que foi programado A gente foi se programando Eu vejo as pessoas Tipo Não é querendo Desanimar Desanimar Desencorajar Isso Se você está assistindo Esse vídeo E tem o sonho De vir para cá Também Realizar o teu sonho Vai se programando Começa Tira o seu passaporte Vai pesquisando Vê o que precisa De documentação Para poder você vir Porque Vira e mexe Vai mudando As documentações Que é necessário Para entrar no país Vai mudar de novo Ano que vem Para o ano que vem Já vai precisar Solicitar um visto Para entrar em Portugal Atualmente Até Até final desse ano Não precisa de vista Só teu passaporte O brasileiro Não precisa de visto Para vir para cá Para turistar Claro Para estudar Tem que ter o visto Para trabalhar Mas ano que vem Até para turistar Vai Eles vão exigir Um visto específico Para entrar aqui em Portugal Então assim Não vai impossibilitar Mas vai dificultar Um pouco mais A vinda dos brasileiros Para cá Então assim Quem Quem quiser vir agora Antes dessa mudança Também já vai pesquisando Vai se planejando Para tentar chegar aqui Pelo menos em dezembro Porque A partir do ano que vem Já vai ter essa mudança Então é isso galera Esse vídeo Foi mais para tirar dúvida De vocês Muita gente Perguntando Mandando mensagem Então a gente decidiu Fazer esse vídeo Estou planejando Fazer mais vídeos Então se você ainda Não é inscrito No canal Chegou no canal Através desse vídeo Que a gente fez hoje Já se inscreve Se inscreve no canal Deixa o like Para ajudar Também Para fortalecer E ativar o sininho Galera É muito importante também Porque o YouTube Vai te notificar Quando eu postar Os próximos vídeos Porque as vezes Eu posto vídeo E o YouTube Não te notifica Que eu postei Então tipo As vezes você nem sabe Mas já tem vídeo novo Beleza Então não se esquece De ativar o sininho De notificação também Então é isso Se gostou Não se esquece Deixa o like Para fortalecer Compartilha Compartilha com pessoas Que você sabe também Que está querendo vir Para cá Para Portugal Que tem esse sonho Também Compartilha aí O nosso canal Para ajudar Qualquer dúvida Pode deixar nos comentários A gente vai tentar responder O mais rápido possível Então é isso Forte abraço do Cunha Até o próximo vídeo Fui